Música Alô amigos da Best Swimming, Best Cam Hoje a gente fala de um lugar diferente A gente fala exatamente da sala de imprensa Em nome da revista Swing Channel Para este quarto dia do campeonato mundial de piscina curta Dia que o Brasil conquistou mais duas medalhas Chegamos a seis no total Estamos a duas de igualar o recorde de medalhas do Brasil Que é oito nesse campeonato mundial de piscina curta O Brasil teve hoje mais a medalha de prata com o Nicolas Santos Uma chegada bem disputada contra o Charles Lecron E o bronze que fechou o revezamento 4x50 livre misto Um revezamento que o Brasil nadou com uma equipe pela manhã Apostou tudo num revezamento para a tarde E acho que deu certo Nós tivemos na disputa Poderia ter sido ouro, poderia ter sido prata Como foi o bronze Poderia ter sido um quarto lugar Os revezamentos mistos até dando um toque interessante nessa competição Falando em toque interessante na competição Nós tivemos hoje dois casos assim bem interessantes O primeiro que a Hungria dispara na liderança Com seis medalhas de ouro A Caatinga Rossu ganhou mais uma Os Estados Unidos que não perdem o quadro de medalhas Dos campeonatos mundiais de piscina curta Três edições Nós estamos aí a caminho da Hungria ser a campeã desse campeonato mundial Agora eles já têm seis medalhas Quatro são da Caatinga Uma do Peter Bernek Que foi talvez uma das grandes surpresas dessa competição Ganhando os 400 metros de estado livre E o Daniel Gürta nos 200 peitos O outro fato muito interessante foi a primeira medalha de ouro Conquistada por uma nadadora negra Também um recorde mundial por uma nadadora negra Os 100 metros na do peito Pela Alia Etkinson, nadadora da Jamaica Que bateu a Ruta Melutite na chegada Fator decidido ali exatamente nos mínimos detalhes Exatamente uma chegada que a gente até pensava que a Ruta iria ganhar Acabou dando a Alia Etkinson Que igualou o recorde mundial de 1,02,36 Que pertence à Ruta Melutite O campeonato mundial vai para o seu último dia Cheio de algumas novidades Principalmente esse garoto que abriu o revezamento 4x50 metros nado livre Para a Rússia pela manhã Com 20,71 O Elgueni Sedov só tem 18 anos de idade De tarde ele abre o revezamento 4x50 livre misto Para 20,59 20,59 ele teria sido prata Na prova dos 50 metros nado livre ontem Ou seja, um garoto de 18 anos de idade em piscina curta É realmente um negócio espetacular Porque normalmente a idade, a maturidade para os atletas Que nadam nas provas mais curtas É uma idade mais avançada E ainda na piscina curta Onde requer mais força, mais explosão Mais avançada ainda Ou seja, este garoto realmente promete O Elgueni Sedov Nadador que abriu o revezamento para a Rússia Realmente para mim foi um dos grandes destaques do dia Aliás, as provas de piscina curta São decididas exatamente nos detalhes, nos fundamentos E é onde o Floriano Manadu tem se destacado Esse 22-22 dos 50 costas Para mim foi a melhor performance da competição Melhor inclusive que os 200 borboletas da Mireia Quebrando abaixo de 2 minutos pela primeira vez Melhor que o da Catinca Rossu Abaixo dos 2 minutos dos dentes costas 22-22 para 50 costas É realmente uma marca impressionante Espetacular Para mim foi a melhor performance da competição E olha, o recorde mundial pertencia Era ainda na época dos trajes 22-6 Ele simplesmente baixa 4 décimos de um recorde Nadando abaixo de uma marca Que era da época dos trajes Faz uma marca espetacular E que cria um novo parâmetro Simplesmente o Floriano Manadu Passa uma boa fase Eu acho que essa piscina tem tudo a ver Com a natação do Floriano Manadu Agora amanhã nós temos a final Dos 100 metros nado livre O César Cielo e o João de Luca Estão classificados para essa final O César Cielo até diz que vai nadar para 45 Tenho certeza Acha que o João também nadava para 45 Mas ele acha que o Floriano Manadu Dava para 44 Eu acho que a atitude é boa De reconhecer que o Floriano Manadu Está muito bem Mas na final é na final A gente tem que ver amanhã Eu não descarto que o brasileiro possa ganhar Mas eu também acho Que o Floriano Manadu Tem condições de nadar para 44 Ele que inclusive já tem 45-08 Marca feita no ano passado No campeonato francês Duas finais muito boas para o Brasil No último dia Grande expectativa Não só de pódio Mas também de medalhas de ouro Eu acredito É a performance da Etienne Medeiros Que faz uma competição sensacional Ela talvez aí venha a primeira medalha Da natação feminina Está a caminho Nós já tivemos metade dessa medalha Já tivemos as meninas subindo ao pódio No revezamento misto Agora nós vamos ter Quem sabe aí A nossa primeira medalha solo Da natação feminina Nos campeonatos mundiais A Etienne Medeiros Está classificada para os 50 costas Eu acredito que Ela saia com a medalha E tomara que ela seja Do lugar mais alto do pódio Os 50 metros lá do peito Esse sim Uma prova sensacional Emocionante Para mim é a melhor prova Do Felipe França O Felipe França Tem condições de ganhar A prova E quem sabe até Com o recorde mundial Hoje para quem prestou atenção Nos 10 últimos 15 metros Do Felipe Ele até se controlou Imagina você Ter a capacidade De se controlar Numa prova de 50 metros Do peito Agora esqueça Não pense Que amanhã vai ser fácil Porque final é final E esse garoto da Grã-Bretanha O Adam Piri É um bom nadador Pode realmente Inclusive Oferecer alguma resistência E que bom que nós temos Também o João Gomes Júnior Na final Quem sabe amanhã Também quebre a barreira Dos 26 segundos Pela primeira vez E aí Quem sabe O Brasil Também coloque um revezamento Competitivo Para fechar a competição Porque o 4 por 100 Medley masculino do Brasil Com Guilherme Guido Felipe França Marcos Macedo E o César Cielo Fechando E até mesmo O João de Luca Um dos dois Com certeza Nós teríamos aí Um bom revezamento E quem sabe Fechar com mais uma medalha E aí sim Talvez Superar o nosso recorde De oito medalhas Eu acredito O Brasil já igualou O número de medalhas de ouro Conquistadas em um campeonato mundial Três Amanhã nós temos chance De superar isso E agora falta Nós já temos seis medalhas Temos que chegar a oito Para fazer essa Dessa competição A nossa melhor participação Na história do campeonato mundial O espírito é bom A competição é boa Muitos recordes mundiais Sendo batidos E as coisas Vamos caminhando Muito bem Para o último dia A gente volta amanhã A gente conta com o seu apoio E aqui A nossa audiência Sempre ligado Na Best Swimming A Best Quem volta amanhã Em nome da revista Swing Channel Até lá Tchau Tchau Tchau